E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é mais um da nossa série de receitas de férias de verão. E dessa vez você não pode deixar de fazer porque esse é muito fácil e muito delicioso. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não tá inscrito ainda, eu não sei o porquê. Porque toda terça e quinta tem receita nova no canal às 19h30. Então se inscreve aí e fique ligado no canal. O pão que a gente vai utilizar nessa receita é o pão francês. Mas você também pode fazer com pão de forma e pão caseiro que fica uma delícia. O tamanho e o corte do pão fica a seu critério. Por isso, se você usar sua criatividade, tira uma foto e marca a gente lá no Instagram. Arroba Cozinha da Zoeira. E aí A partir desse ponto, é você que manda. Faz o que der na telha e coloca o que você quiser aqui em cima. A pizza é sua e você faz do jeito que você quiser. Eu estou fazendo de uma forma muito simples. Que a minha mãe fazia quando meus primos vinham aqui pra casa. E a gente comia muito isso aqui. Então é a que eu mais gosto. Que bom. Eu estou fazendo de uma forma muito simples. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E fora isso, vem comigo. E dessa vez, uma delícia. Que você não pode perder. Perdar.